Ó, Adine, filho, cê tá brincando, ó, cê tá pensando que o Ale Oliveira Responde é pouca merda? Nós estamos falando com um negócio de Red Globo, é coisa, é outro... Ô, tá bom? Adine do Ale Oliveira Responde, muito obrigado por receber a gente. Prazer imenso, tá aqui com você, porra, que maravilha. Casa um pouco apertada, foi um pouco mais importante que a gente tá aí. O importante é ser feliz, né, meu parceiro? O Ale Oliveira Responde muda o seu patamar a partir desse momento, recebendo uma estrela do humor, porque agora nós vamos pra dentro de todo mundo. Quem que... Ô, diretor, agora é o seguinte, cê pode pedir aumento pra você e pra mim também, porque nós estamos com a Adine, daqui, tá, dá? Por favor, faz isso aí. Mas ó, o que acontece, nós falamos pro pessoal que você ia participar do Ale Oliveira Responde. Aí eles fizeram o quê? Mandaram as perguntinhas, que eu não li, mais uma vez, como o péssimo profissional que sou. Ótimo, você mantém isso aí, porque esse é o seu mal profissional, é por isso que a gente assiste você. Tá vendo, diretor, que coisa meiga que ele tá fazendo. Porque a pessoa que é profissional demais é chato. A Ale Oliveira Responde, você compartilha, você faz o negócio aí, que é o Adine que tá aqui. Então, roda a musiquinha, que é tudo nosso. E vamos beber, que é o mais importante também. Por favor. William Rocha Rodrigues. Mito barra monstro sou eu. É você? É, prazer. Pô, fala monstro. Com essa bondade do William. Quero saber, do Adine, qual o jogador que ele mais gosta no futebol atual e no passado. E qual ele acha que é o futuro da seleção pra trabalhar a Copa de 22. E pra ele fazer o jogador sincero... Ô William, você é o que? O Jô Soares, pô. Você tem quantas... Nem eu fiz tanta pergunta assim. É o domingão do William, bicho. Tá aí, William? O jogador que ele mais gosta no futebol atual. O jogador que eu mais gosto no futebol atual é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, gosta bem. É, gosta dentro de campo, assim. Acho que ele joga muito ali, o cara joga muito. E quando ele perde também, perdeu, saiu, já é. Não, mas você quer que ele fique lá? Porque ele perdeu, vai ficar lá? Não, não, não. Porque perder é uma parte importante do esporte, cara. Muitas vezes, quando você tá perdendo no placar, é que a cabeça vai pro cacete, a seleção. O próprio Brasil tem uma dificuldade de sair atrás no placar. Quando o Brasil sai atrás, rola um descontrole, um nervosismo. Aí, meu Deus, já vem aquele passe, aquele filme na cabeça. Eu sou bom de perder, eu sou bom de perder. É mesmo? É, eu perco. Quilo não, né? Aí é mais difícil, mas... Dinheiro, mulher, jogo... Ah, isso aí, tamo junto. A outra parte da pergunta... Do passado, do passado... O jogador do passado é garrincha. O jogador do passado é garrincha, é alegria. É, as pernas tortas, a alegria nas pernas. Acho que o Pelé e garrincha são os dois maiores. Só que o Pelé tem um reconhecimento enorme, tá aí até hoje, com saúde, graças a Deus. E o garrincha é um cara que a gente precisa dar memória de lembrar dele. Verdade, você tem toda razão. E o futuro, quem que é o futuro? O futuro jogador é o Carlinhos Alagoano, que não nasceu ainda. Mas olha, você é alagoano. Nasceu, bota Carlos, que o Carlinhos Alagoano é o próximo. Mentira, o futuro o quê? Do Brasil? É, o jogador que você acha que... O futuro irá brilhar. É, 22. Eu acho que o Pimpão, ele tem uma trajetória que ela... Não. Cara, eu acho que pra 2022 no Brasil, eu não consigo enxergar agora, não. Você quer ir no Flávio? Arrascaeta. Arrascaeta. Ah, não, não pode. É, então acho que não temos, porque... O jogador sincero ele quer. O jogador sincero é o, porra, graças a Deus, Brasil, vamos, é o da equipe de amarelo, né? E nós vamos, essa desclassificação, ela é ruim, porque nós perdemos o bicho. Mas graças a Deus ela é boa, porque nós vamos logo pra casa, vamos embora antes. Mais tempo pra jogar pra esteixo, mais tempo pra nós fazer festa, né, graças a Deus, botar champanhe pro alto. E se ficasse mais tempo na Copa, também bom, que a gente demora mais tempo pra voltar pra casa, menos as pessoas que a gente deve reclama. E graças a Deus vamos pra cima, e o Brasil, a decepção é com o torcedor brasileiro mesmo. Eu, graças a Deus, saltei primeiro em Madrid. Então pra mim tá tranquilo, tanto faz, não vou ao Brasil há oito anos já. Então o Brasil é mais com o torcedor mesmo, né? É, isso aí. Esse aí era o torcedor, era o jogador sincero. Eu lembro. Ele é uma obra de ficção, valeu, Oliveira? Ele é uma obra de ficção. Ele não diz respeito a nenhum jogador específico. Mas isso aí pegou do jeito, né, cara, o jogador sincero. A galera se manda de WhatsApp, né, até hoje. É, isso aí viralizou. Diretor, essa foi a primeira pergunta. Pelo jeito a gente vai ter espaço pra mais duas. Pri Israel, não tem, diretor, não existe. Pri Israel? É uma Priscila de Israel. Houston, quem é o melhor humorista da atualidade? Isso aí é coisa que eles são um pouco maldosos, hein? Isso pra caramba, tem muita gente boa. O melhor humorista da atualidade. Se você quisesse não se comprometer, você podia falar você. Que daí você não magoa ninguém. Mas aí é muita marra, né? É, é desumilde. Eu não acho que eu sou o melhor humorista da atualidade, não. Eu acho que tem uma galera muito boa. Cara, eu poderia falar, por exemplo, do Rafael Portugal. Ah, eu adoro. Porque é um cara que tá surgindo, que assim, ele já tá aí há um bom tempo. Mas é um cara que eu acho que ainda tem muita coisa pra conquistar, muitos prazos pra conquistar. É um cara que é engraçado naturalmente, é querido por todo mundo, é bom de coração. Uma coisa que eu acredito que é muito importante. É um cara bom, humilde, maneiro, gente fina. E eu, pô, aí eu aposto nele. Embora a gente tenha gente incrível, o Fábio Porchat, o Monstrão, o Márcio Smellin também. O Leandro, né? É o meu, porque eu conheço ele, sei como ele é bom de escrever, de produzir, de levar as ideias adiante. O Paulo Gustavo é muito bom. O Menino, agora eu vou escrever, agora já, enfim, essa galera é muito boa. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Mas diretor, você separa esse trecho que é do Rafael... Falha de cobertura, galera, do... Falha de cobertura lá. Sim, sim. Galera muito boa. Falha de cobertura? Não, é do... O Choque de Cultura. É. Que agora eles fizeram um quadro chamado Falha de Cobertura. Ah, então. Choque de Cultura, maravilhoso. E tá sempre nascer, tá sempre girando esse negócio. Até você tá também surfando a Parada do Morno, tá? Não, eu faço qualquer coisa pra não trabalhar. Porque o meu forte é mais não trabalhar. E aí, pra isso, a gente... Quer o quê? Quer o quê? Eu vou. Tá, isso aqui. Você separa esse aí que eu vou mandar pro Rafael Portugal, viu, diretor? Manda sim. Que é legal que ele merece. Feio que, nossa... Isso ajuda. Isso é bom. Jonathan Freitas. Saudações, Alvinegra. Qual é a sua maior paixão? Fazer comédia ou torcer pro Botafogo? Hum, as duas coisas são iguais, não são? Você torcer pro Botafogo não é uma comédia? Muitas vezes? Eu não vejo muita diferença. Eu acho que tá ligado, irmão. Uma coisa ou a outra tá super ligado. Mas o Botafogo tem uma paixão pelo Botafogo. Isso de piada, não sei o quê. E quando você é apaixonado por uma parada, como eu sou pelo meu time, você pode falar o que tu quiser. Você tem intimidade, né? Não pode falar o que tu quiser, zoar, brincar. Pô, o Botafogo é um clube incrível. É um clube muito importante. E tanto pra história dessa seleção aqui, da Confederação, da CDB. Sim, sem dúvida. Tanto lá pra CDB, naqueles áureos e maravilhosos tempos. Quanto pro Rio de Janeiro também, pra história do futebol. Então, pô, me amarro no Botafogo. Mas o Botafogo e piada tá tudo aí, né? Nossa. O Vinícius Dias. Qual foi o dia que o Botafogo te deixou mais feliz? Cara, foi em 95, obviamente, com o título brasileiro. Foi o dia que o Botafogo me deixou mais feliz. Fiz embora o time que eu mais gostei de ver jogar, que tenha sido o de 2007. Que foi um dos que me deixou mais triste com aquele jogo contra o Figueirense. Que foi tão traumático na Copa do Brasil. E teve o doping do Dodô, quando o Botafogo tava líder do brasileiro. Dodô maravilhoso. E o Botafogo era pra ser campeão estadual aquele ano. E aí o Dodô foi expulso num lance que ele fez um gol legal. Então, mas a maior felicidade foi em 95. Tá. E se tivesse várias, ia ser um problema. E da seleção? Da seleção, cara, eu vou ficar com 94. Embora 2002 foi o momento que eu tava mais... Que 94 era meio criança ainda, início da adolescência ali. Tinha 13, 12 pra 13 anos. E aí, no 2002, era mais crescido. Então, lembro, comemorei, etc. Já bebia, né? É, isso aí, essa é a diferença. Que essa é muito importante, cara. E 94, mas 94 foi um time muito bom de ver jogar. O Romário jogando naquela Copa foi muito maneiro. É, muito bom de ver jogar, acho que você foi generoso, né? Muito bom de ver ganhar, eu acho, né? É verdade, fui generoso. Carlos... Qual foi a melhor seleção que você viu? A melhor seleção que eu vi jogar me fez muita coisa tristeza mesmo. Foi 82. Que eu sou de 73. Tinha 8 ou 9 aninhos. É, daí ali que eu vi que eu ia sofrer muito com futebol. Fabiano Silva. Adnê, se você fosse um jogador de futebol, quem você seria pelo seu estilo? O Cacá. Hum, escolheu um bonito também, que é importante. O Cacá. O Cacá, um menino educado. Você tem contato com... Meio campo avançado, liga bem as bolas, passa bem as bolas. É, rico, bonito e joga bem, resumindo. Eu sou evangélico, eu passo evangélico, vamos ficar devendo. Mas você tem uma boa relação com jogadores? Com jogadores de futebol? É, não conhece. Tem, não, normalmente eu tenho, só que o que acontece? Eu conheço poucos, para falar a verdade. São poucos que eu conheço, de fato. E existe um, hoje eu sinto que no Brasil, um clima que a imprensa não pode criticar o jogador. E critica, claro que pode, porque critica, fala pra cacete. Mas os jogadores ficam chateados, né? A gente viu isso agora na Copa também. Essa coisa da imprensa, a relação da imprensa com os jogadores, e principalmente em relação talvez a Globo, que é a mais assistida. Aí a galera fala, ah, não, não pode criticar, e fica um clima meio de você não ficar à vontade para criticar. Eu acho que tem que brincar, tem que criticar, tem que fazer piada, porque todo mundo é assim. Então eu não sou puxa-saco, entendeu? Jamais vou na festinha dos caras, e aí, pô, faz um story aqui comigo. Babar o ovo. Pô, tem muita gente que é babar ovo, e aí hoje, o problema é que babar ovo virou quase uma profissão também. É. Porque a galera fica babando o ovo, e aí fica lá, e aí ganha seguidores, e aí isso já dá trabalho, não sei o quê. Eu, pô, sou muito discreto, fico muito na minha. E alguns, então eu conheço muito pouco os jogadores, mas os que eu conheço, pô, adoro o Renato, meio campo. O menino que era do, o atacante que era do Inter, e agora joga lá fora, o Caio, que passou pelo Botafogo também. Agora, um jogador que eu tenho uma relação, o Dudu Cearense também, o Leandro Guerreiro. Então, pô, assim, o Ricardo Rocha. Sim, mas resenha é monstro. O próprio Caio Ribeiro e tal. Então, assim, é uma coisa muito natural, assim, sabe? E eu tenho o maior respeito, a admiração, porque os caras fazem um, tem que ter um preparo não só físico, psicológico, de viver aquela onda toda. Então, eu tenho o maior respeito. Mas eu conheço pouco os jogadores. O Rica Perroni me convida pra ir, vem aqui na resenha do cacete, no recreio. Eu, cara, normalmente não vou. Pomposo, diretor? Pode isso, Arnaldo. Pomposo. Adnê, qual a sua posição preferida dentro e fora do campo? Ô, diretor, o que é isso? Dentro do campo é lateral, porque pode defender, pode atacar, corre pra cacete. Eu adoro correr. Ah, você é um porro, eu gosto de correr. Você corre, o teu esporte é corrida? Não, prefiro jogar bola do que correr. Mas é altinha na praia. Altinha na praia. E aí, sim, a corridinha é uma corrida na areia, legal. Então, eu gosto. Então, o lateral eu gosto, porque você tem uma coisa de responsa, de marcação, mas você pode... Eu gosto mesmo de atacar, vamos falar sério aqui. Ficar lá no ataque reclamando, volta, volta. É brincadeira. É o lateral submarino, né, diretor? Aquele que desce, mas demora muito pra voltar. Bem pensado. Não é? É isso aí mesmo. É, eu não lembro, mas... E fora do campo? Ah, tem essa. A fora do campo, a minha posição preferida é o paraquedas húngaro. Essa aí eu não conheço, diretor. Não? Paraquedas? Paraquedas húngaro? Ah, diretor, isso aí vai me dar uma dor na coluna, mas vou tentar com a dona encrenca. Depois a gente faz um especial aqui, um... É, mas só um... Cestou, né, amigo? O ilustrativo só. Tá aqui. João Pinheiro. O que o senhor Marcelo achou da campanha do Brasil na Copa? Razoável pra ruim. Não foi... Os dois primeiros jogos, cara, contra a Suíça, que a gente empatou. Opa, Brasil... Ah, sempre acontece isso. João Pinheiro. O que o senhor Marcelo, ó, achou da campanha do Brasil na Copa? Médio pra ruim. Acho que no primeiro jogo contra a Suíça e até os 45 do segundo tempo contra a Costa Rica, se você lembra disso, a gente estava empatando os dois primeiros jogos. O segundo tempo com a Costa Rica foi melhor. Não, mas peraí, a gente estava 0x0, 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 pô, Brasil, ganhar a parada. E essa, estou falando da nossa expectativa, não dentro do campo. Claro, lógico. O futebol está cada vez mais difícil. Um disputado, não adianta entrar... Quem entrou de salto alto achando que vai ganhar, perde, sai fora. Então é duro, mas assim, estou falando da expectativa do torcedor. E o que o torcedor quer ver? Ele quer ver o Brasil em campo e cada vez menos a gente tem isso, né? Cada vez mais a gente tem o jogador europeu. Não é culpa do jogador, o jogador tem que ir, tá certo, claro. Não, vou ficar no Olaria aqui, não vou... Não. Não, não vou ao Barcelona, não. Vou ficar no Olaria porque... Não, tem que ir, tá certo. Mas a gente tem uma seleção que é desligada da realidade brasileira, uma seleção que não fala com o brasileiro, uma seleção que está muito mais ligada às marcas, né? E a patrocinadores e a patrocínios e influencers e o cacete do que propriamente ao povo do Brasil, que é um povo sofrido, que é aquilo. Na seleção de 70, a gente viu o Brasil representado. Até 8'2, 8'6. Tinha uma parada dos mexicanos torcendo pelo Brasil e os jogadores brasileiros carregavam. Tinha uma cara do Brasil. Inclusive a maioria morava no Brasil e hoje em dia isso se perdeu, né? A gente não... Esse elo é muito importante. Agora, pra mim, o mais importante é, em vez de a gente falar muito dos jogadores e culpá-los e tal, e a nossa confederação? Nossa, mãe. Sacou? A confederação, e não só a nossa, né? Na verdade, muitas confederações pelo mundo. A gente está vivendo uma crise mundial e um momento de rearranjos e é isso aí. Quer dizer, a nossa confederação precisa se reerguer. Também. Antes, como é que adianta a gente cobrar dentro de campo, se fora está tudo errado? O cara votando errado. Nossa! Assim, a gente envergonhado, humilhado, já antes de entrar em campo, entendeu? E essa falta de comando, de exemplo, de seriedade institucional, bota o jogador numa situação vulnerável. E o cara chora no hino. E chora no hino. No segundo, porque não tem... Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para a organização, para a confederação, do que para os jogadores. Mas eu não gostei da Copa. O Brasil foi engolido por essa ideia de que um lampejo de improviso, da individualidade, vai nos levar a algum lugar. Não levou. A gente não aprendeu com 7x1, pô. Os caras tocavam a bola, pum, 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 pulando. E a gente foi envolvido. Agora, de novo, a gente tomou o da Bélgica. O gol que o Japão tomou da Bélgica. De contra-ataque, de córnea. Verdade. A gente vendo o Japão no sofazinho, a gente assim, vendo, olha, a infantilidade do Japão. Um gol que a Ponte Preta não tomaria. Aí o Brasil vai lá e toma o gol. É que o Japão, os pequeninos Pokémon, queriam marcar um gol, os acréscimos do segundo tempo, de cabeça contra os belgas, né? Aí, porra, aí também. É, mas a gente tomou o mesmo contra-ataque. O mesmo contra-ataque, aliás, com a mesma cabeça do Fellaini, tirando a bola na primeira trave e ligando o contra-ataque. Então, é triste. E até porque foi dois churrascos a menos também, né? Porra! Porque eu tenho uma coisa que é assim, o meu fígado, ele não tem o calendário, sabe, a tabela da Copa. Se a gente vai jogar com a França, se depois joga no sábado o terceiro e quarto, pro meu fígado, tá o churrasco lá, tá bom. Então, se a gente ganha, sabe, duas datas. Perdemos duas datas. Não, olha, pra mim a saúde foi bom o Brasil perder. Ah, isso é verdade. Deu descanso. Eu vi. Deu refresco direitinho. Deu Bélgica e Inglaterra tomando aguinha, cafezinho, aguinha, aquela coisa. Não foi Bélgica e Inglaterra, foi Croácia e Inglaterra. Bélgica e França. Isso, mas tudo bem. Mas às vezes você vê um jogo com o VT do outro, que é muito jogo também. É, muito jogo. Adorei a Copa, eu gostei. Foi muito bom. As seleções menores surpreendendo, as gigantes caindo. É, muito legal. Você gostou da... Você achou que ficou justo a conquista da França? Eu achei, cara, achei justo. Rodrigo Leal, saudades do programa 15 Minutos? Que esse aí que foi o que... Pá! Foi o meu primeiro. É. Aliás, saudades também, eu. E aliás, aqui contigo, nessa resenha contigo, eu tô revivendo um pouco do 15 Minutos. Tá. Porque a galera mandando mensagem aqui, os e-mails, e não é mais e-mail, né? É. Mas mandando as mensagens aqui pelas redes sociais, a gente lê uma pergunta, que são perguntas que podem ser até simples, e faz uma resenha em cima delas. Tá. Pô, 15 Minutos era isso aqui. E é um formato que, se a gente pensar bem, ele foi o precursor dos youtubers. Verdade, sem dúvida. Porque era eu falando com uma câmera no quarto, recebendo mensagem da galera de casa, da audiência. É, e esse é o formato que, na verdade, a maioria dos youtubers faz hoje em dia, né? Então, o programa que eu amo, pô, foi o primeiro programa que eu fiz na televisão. Eu lembro que o chefe da MTV, na época, o Zico Góes, ele me chamou na sala dele na primeira semana do programa e falou, Marcelo, tivemos uma evolução muito interessante aqui na audiência. No primeiro dia, você deu 0,16. No segundo, 0,24. No terceiro, 0,5. E eu falei, poxa, desculpa. Ele falou, não, isso é ótimo. Isso é muito bom. Falei, é mesmo? Eu falei, pô, você foi do 0,16? Era quase 0,5. Pra gente é muito legal, vamos lá. Tenho um carinho por ele, o Zico. Incrível. E era, assim, uma coisa que a gente fazia muito artesanal, sacou? E que eu tenho, adoro, tenho o maior carinho. E é uma coisa que vive, tá aqui conosco agora, estamos fazendo 15 minutos aqui, meu querido Rodrigo Leal. Maneiro. Eu acho que a gente tá ficando meio bebum, Alê. Eu tenho certeza disso. Eu acho que eles estão... A gente olhando a galera fora das câmeras, eles estão numa energia que é outra. É, a gente tá umas três voltas na frente. Eles estão com frio, então, e a gente tá... Coisa linda. Tá muito legal, é. É, queria dizer que é um prazer, prazer estar aqui contigo, receber a galera aqui. É muito bom a gente poder trocar uma ideia com o público. Você abriu esse canal, não canal no YouTube, mas o canal com a galera. Tá. É, é um prazer receber vocês aqui. Porra, bicho, agora eu quero ver tu me ligar, e a gente, entendeu? Não, eu vou fazer isso, né, diretor? Faz um negocinho, faz um negocinho. Agora não some, porra. Vem aqui, cacete, ah, bebe isso aí e some. Porra, tu tem meu telefone ali. Fazer aquele churrasco gostoso. Tu tá vendo que aqui é legal. Tem aquela sunga com aquela pochete. Puta. E eu tenho uma pochete natural também, que já me ajuda bastante. Mas vamos fazer esse brinde gostoso. Brindinho gostoso. Te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, meu irmão. Porque você é realmente um gênio. Você é um cara especial, um cara que, iluminado. Obrigado, obrigado. Sou um brasileiro esforçado. Não, você é muito talentoso. Sou, sim, um brasileiro esforçado. E você, que também é muito talentoso, e é muito esforçado, porque consegue ver esse, né, esse programa não é fácil. Porra, obrigado. Nossa, heróis. Obrigado mesmo. E você manda o quê? Manda a sua sugestão. Quem você quer que a gente entreviste, né, diretor? E faz o quê? Dá o negócio do like, né, que você gosta, né, diretor? Do compartilhamento. Ele gosta da sineta também. Eu acho que vocês têm que entrevistar o chefe da milícia do Rio de Janeiro. Esse vai ser, será? Um papinho divertido, um papinho legal. Bom, o Adelê já deu a sugestão. Você dá a sua. E é tudo nosso. Muito obrigado. A gente vai tomar mais um pouco, porque, sabe... Esse aqui gosta de tomar. Esse aqui, quando fala em tomar, ele não para mais. Tudo bem, diretor? Então, obrigado. Valeu, rapaziada. Tamo junto.